Olha gente, há alguns anos, alunos da rede municipal de Arassatuba estudam em escolas com riscos estruturais. É realmente uma situação complicadíssima. Nossa equipe foi visitar algumas unidades para mostrar quais são esses problemas e o que a prefeitura pretende fazer para resolver cada um deles. Olha, só para você ter uma ideia, viu? Uma quadra poliesportiva pode desabar a qualquer momento. Manda para o ar. O perigo é constante. A telha balança e pode cair a qualquer momento. E dá para notar que é só questão de tempo para outras telhas caírem. A quadra da escola municipal Hélio Pinholi, no bairro Morada dos Nobres, zona sul de Arassatuba, está assim há quase seis anos. Sem parte do teto, a chuva tem danificado a rede de iluminação. Por isso, algumas lâmpadas não funcionam e consertar é o mesmo que jogar dinheiro fora. As crianças também não podem usar a quadra para as aulas de educação física. No lugar, atividades recreativas são feitas na biblioteca ou em outros espaços da escola. A diretora conta que quatro anos atrás, quando assumiu o cargo, o orçamento para consertar o teto da quadra ficou em cerca de cinco mil reais. Mas a prefeitura não tomou providências e hoje o valor é de quarenta mil reais. O pessoal explicou para a gente que fez o orçamento é que as telhas foram grampeadas e não parafusadas. Então, à medida que o vento vem muito forte, ele vai soltando o grampo. Então, vai soltando um, um atrás do outro. O problema ultrapassou os muros da escola. Os vizinhos ficam incomodados com o barulho que o telhado solto faz. É a noite, é durante o dia também. É um barulhão que faz. E a gente fica com medo, né? Porque é pensando que alguma coisa está acontecendo, né? Só as telhas? Só as telhas. Nesta quadra de outra escola municipal, a situação é ainda mais grave. Não dá para perceber, mas toda essa parte está inclinando. Ou seja, pode desmoronar a qualquer momento. Mas quando a gente olha aqui para baixo, dá para entender um pouco do que está acontecendo. É que o peso dessa estrutura de ferro está puxando toda essa arquibancada feita de concreto e as rachaduras já têm se espalhado por toda a parte. A quadra fica na escola Elza Neusa Marcon de Slários, no bairro Ilda Mandarino, zona leste de Arassatuba. O local foi interditado há quase cinco anos e está praticamente abandonado. Além da escola, das atividades oficiais da escola, de acolhimento da comunidade, dos pais, de alunos, da prática esportiva, nós tínhamos aqui os moradores locais que a gente cedia para eventos religiosos, práticas esportivas e a comunidade toda usufruía, além dos alunos e os pais de alunos que vinham até aqui. Então aqui fica um espaço ocioso, perigoso e a gente demandando disso no interior da nossa escola. A prefeitura garante que já está em fase final a licitação das obras para resolver os problemas da escola do bairro Ilda Mandarino, na unidade do Morada dos Nobres, que nós mostramos no início da reportagem, e de outras duas escolas municipais que têm risco estrutural, como problemas de infiltrações e na rede elétrica. A princípio nós temos quatro escolas com os problemas mais graves, que já estão em processo licitatório e pretendemos que, assim que concluída a etapa da licitação, as obras já tenham início imediato, mas temos outras escolas que também têm problemas estruturais e nós estamos fazendo esse levantamento para que ao longo da nossa administração a gente consiga sanar os problemas que as escolas apresentam. A gente quer resolver essa situação o quanto antes. É o que a gente espera também. A verdade é o seguinte, pessoal, a educação pública aqui em toda a nossa região está praticamente falida. A gente vê a estrutura caindo aos pedaços, como que pode investir na molecada, como que pode dar alternativas para ela, práticas de atividades esportivas, que pode dar alternativas de lazer também nos horários opostos à aula, com uma situação como essa, tudo caindo aos pedaços, correndo o risco de cair na cabeça de uma criança. Tem que realmente se movimentar, vamos ficar acompanhando, vamos ver essa licitação sair do papel logo para que a gente volte para mostrar, quem sabe, essas escolas todas solucionadas e a molecada podendo utilizar novamente.